Quem mais quer dar uma palavrinha aqui? Vem, Flamengo, vem cá, né? Eu não queria nem falar porque vocês me conhecem desde os 9 anos de idade, 8 anos E sabem que eu sou muito chorona, mas eu vou me controlar porque Deus tem colocado as palavras no meu coração e eu preciso transmitir isso a vocês A paz do Senhor, queridos, irmãos, irmãs Bem, primeiro uma coisa engraçada, né? O pastor Marcelo aí falou a respeito da experiência dele Foi muito legal, a minha já foi um pouco diferente Porque quando eu cantava sozinha, o tio Enoque, ele sempre trazia um bonequinho Com uma caricaturazinha fazendo o peicinho, chorando, dizendo Nevane, sua vida é mais a voz Hoje saiu gritado Aí no outro domingo eu disse pra uma mãe, mãe, amanhã, domingo que eu vou cantar mais Porque eu disse, não, ele tá desenhando a carinha E eu, 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 eu não quero mais cantar Aí no outro, aí eu ensaiava a semana inteira, tipo, vou melhorar Aí no outro domingo eu já recebi uma carinhazinha assim Tá melhorando, Nevane, tá melhorando Aí no outro domingo eu dizia assim Será que isso é um incentivo? Aí no outro domingo ele já vinha com outra carinha e dizia assim Parabéns, você só avisou mais a voz Então eu lutei muito pra melhorar e tenho lutado muito pra melhorar ao longo dos anos E não tô só falando de voz, né? Mas assim, em tudo a gente tem melhorado, em tudo a gente observa Deus nos tratando, nos conduzindo, nos ensinando Isso é maravilhoso, né? Outro dia eu vi num programa secular de música Uma cantora assim, muito famosa, já ganhadora de vários prêmios da música Ela disse que a música pra ela é como se ela fizesse fisioterapia Todo dia ela tá aprendendo alguma coisa Então, a gente tá nessa sim E eu fico feliz porque, pra terminar esse assunto Com 12 pra 13 anos eu tava lá, o Daniel, o nosso saudoso amigo Daniel Tocando aí dizendo, Ivanho, canta aqui esse hino Aí eu, tá bom, Daniel, já tô cansada, quero ir pra casa e pensar Não, não, vou melhorar, vem cá Aí eu fiquei treinando E uns dois meses depois o tio Radim veio de visita para a Luminas E ele tava, acho que conversando com o tio Joaquim na frente da igreja E dizendo ele que aquela música, aquela voz, tá conduzindo ele a olhar pela janela Pra ver quem era que tava cantando E ele já sabe disso, porque eu já falei há muito tempo atrás Mas vale a pena relembrar, né? Que ele chegou comigo e foi, assim, o maior incentivador Ele e o Daniel, hoje de manhã eu falei pra Fábio, pras meninas, pra Emily Que, assim, um dos maiores incentivadores meus, mesmo nesse sentido Foi o de Raimundinho Porque ele saiu da janela, ele parou, o que ele tava fazendo Me abraçou e me deu muito incentivo Então, de lá pra cá eu nunca mais quis parar E fui escolhida, ele disse uma vez pra mim em outra situação Leivani, tu não escolheste, tu fostes escolhida Então, eu abracei isso e louvo ao Senhor E estar aqui, gente, participando desse evento É maravilhoso, a palavra que o João Augusto falou mais cedo Que é gratificante, né? Muitos, ontem à noite, que me viram pequenininha Eu cresci e, graças a Deus, eu me fortaleci desde aquele tempo Que foi a base de tudo pra minha vida E hoje eu já sou mãe, esposa Daí meu marido, quem não conhece Pastor Ronaldo Martins Barata O presente precioso que o Senhor me deu na Terra Então, o João não trouxe os filhos que já estão adultos Eu trouxe os meus pequenininhos Eu tô muito alegre com isso E o que eu queria dizer pra vocês Que essa semana que passou Deus me colocou literalmente dentro de uma situação Que eu disse assim Senhor, eu te agradeço porque tu estás me orientando Mas não é fácil Nós acompanhamos recentemente Uma situação de um casal na nossa igreja muito difícil E eu estive o tempo inteiro ali No telefone, conversando e dando conselhos E pra honra e glória do Senhor Aquela situação muito difícil Foi resolvida E no meio da semana Em que a gente tava acompanhando aquela situação Eu soube que uma moça de 28 anos Cometeu suicídio Mãe de um bebê de apenas 6 meses E juntando tudo isso, gente Eu entendi E ali na cadeira comecei a entender algo profundo E passar pra vocês O que eu aprendi foi o seguinte Foi muito importante Não por ter sido eu Porque eu sei que não foi apenas eu e o Ronaldo Que acompanhamos aquela situação daquele casal Mas a importância De darmos essa importância a alguém E eu pude, né? Pra honra e glória do Senhor Ajudar aquela jovem E por outro lado Eu não conhecia a pessoa que cometeu o suicídio Mas eu pensei assim Poxa Deus Será que não faltou alguém? Uma pessoa pra segurar a mão daquela moça De falar Menina, Jesus te ama De dizer assim Olha, tem solução Pra tudo tem um jeito Jesus é a saída E eu fiquei triste, sabe? Mesmo sem conhecer aquela pessoa Mas eu conheço alguém Que era amiga dessa pessoa E ela ficou muito frustrada Sabe, tio? E no fim Eu Deus me encheu, né? De vontade de transmitir isso a vocês Que valeu tanto a pena E vale tanto a pena a nossa amizade Né? Ontem eu lembrei E vou dizer pra vocês Num momento tão difícil da minha vida Deus me levou pra tão longe Eu vim da Bahia pra Brasília Pra de Brasília Vim pra Belém E lá no gabinete Tio Raimundin O Bené chegou comigo Eu tava em pedaços Eu tava Assim, acabecei Por um deserto muito grande E À noite o titio disse assim Nemvã, tu queres voltar hoje À noite pra Belém? Eu disse, eu quero À tarde o Bené chega comigo E diz assim Nemvã Quanto tu queres? Olha, gente O que ele disse pra mim Quanto tu queres? Pra ir participar Do Encontro da Família Lá em Goiás Com a gente Eu vim, né? O título do CD Que foi o Eu vou dizer que foi o último não Tá, gente? Foi O mais recente Que já tem 10 anos Mas eu quero dizer, gente Que é muito valioso Estarmos aqui Só Deus sabe Eu não vou falar que foi luta Mas assim Foram muitos obstáculos E o Ronaldo é muito ocupado Muito mesmo E só de estar aqui Pra mim é um privilégio Porque nós conseguimos Eu até compartilhei isso No Facebook Então, desculpa Eu devorei falando Mas eu precisava dizer isso Que Deus Ele é fiel Sobre todas as coisas E eu creio Que o Senhor Ele tem se alegrado Sabe? Dessa manifestação De demonstração De amor E de carinho Que nós temos Isso A gente sabe Que Jesus vai voltar Nós estamos Aguardando a sua vida Mas enquanto Jesus Não vem Nós devemos continuar Regando Regando esse amor Na amizade Que nasceu o dia Eu quero glorificar Deus eternamente Porque eu Eu fui E fiz parte Da uma deve Eu queria só deixar Também algo Que muita gente Fala Ah, esse pessoal deve Ficar bem ligado Em título Em robo Uma deve Tudo tem nome Eu nasci Eu recebi O nome dos meus pais A uma deve Nasceu e recebeu Esse nome Mas a grande verdade É que a uma deve Sou eu É você E nós vamos Continuar agradecendo A Deus Porque nasceu Né? Essa filha E ela tem que ser Tratada até o fim Então eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Amém Ela estava no deserto E choveu E o deserto Estava em banho Né? Que maravilha E vai chover Mais ainda Amém Amém Deserto da Benedita Benedita Cadê a Benedita? Está aqui? Ela estava No deserto Ela estava aqui Na boa Olha Para aqueles que Estão Fersando em casamento Na nossa santa ceia Que vai ser amanhã É a tarde Né? Nós vamos estar aqui Profetizando Para muitos casamentos Janete Ele achando Abra Então fala Alguma coisa Que Dá uma Débora Alguma coisa Que o povo Te ouve Essa é a grande Janete Sempre foi Sempre foi muito Em troca Ela atropelava E resolvia A parada Né? Não é? Eu salto Toda sua parte Senhor Eu acho Que não tem Quem vem aqui Que não se emocione Né? De lembrar Daquela época Em que nós vivemos Né? Não vamos dizer Que seria o primeiro amor Né? Mas era o amor Daquela mocidade Que estava crescendo Né? E se desenvolveu E eu estava olhando Lá nas minhas coisas Hoje E eu achei Não trouxe É Na nossa Na época Da Modé A nossa A mocidade Era dividida Por equipe Não é? E as equipes Elas desenvolveram Um trabalho De evangelismo Inclusive Tem umas fotos Aí no nosso Congresso De 83 Como andei Né? Eu postei Eu dei pra mim Na postar Que tem A gente na rua Um grupo De Belém Junto com Daqui Nós estávamos Evangelizando E eu achei Hoje Um papel De um dos Temas Que nós desenvolvemos Que era A minha Era equipe Avivamento A minha Era da equipe Avivamento Eu não sei Quem eram os outros Né? Mas o nome Da minha equipe Era Avivamento E eu estou Muito feliz Achei essa Uma ideia Maravilhosa Né? De nós Temos nos Reencontrado Né? Pra ver O desenvolvimento Né? De cada um Né mesmo? A realização De cada um Aquilo que Deus Fez Né? Que Ele cuidou Na criança Na adolescência Porque eu também Tenho um testemunho Pra dar Né? A Assembleia de Deus Em Paragominas Completou 50 anos E eu sou Das primeiras Crianças Né? Da Assembleia de Deus Em Paragominas Porque eu tenho 51 Né? Quando a Assembleia de Deus Chegou Eu já tinha nascido Né? E a minha mãe Ensinou a criança No caminho Que deve andar Né? E eu cresci Ainda não Me esquecem Dele E tenho certeza Que vou aguardar A vinda Do Senhor Jesus Que é pra isso Que eu estou lutando Né? É pra isso Que cada um de nós Estamos lutando Em busca Daquele grande dia Quando o Senhor Jesus Vem buscar a sua igreja E um dia Se nós nos encontrarmos Aqui Nesse encontro maravilhoso Que é o primeiro De muitos Que virão Né? Mas nós nos encontraremos Lá Na glória Né? Juntamente com a irmã Berta Que já está nos aguardando Né? Aguardando o dia Do arrebatamento Da igreja Porque ela vai ser Privilegiada Porque a Bíblia diz Que os que morreram É Cristo Peço os que estarão Primeiro E nós seremos Transformados Né? No abrir e fechar De olho No grande arrebatamento Que o Senhor Jesus Cristo Vem buscar a igreja E eu estou muito feliz De participar Desse encontro Eu ia viajar Nessa madrugada Mas hoje Se não Não vou Porque eu tenho que Nem que esteja um pouquinho Né? Pra rever aqueles queridos Que um dia Conviveram comigo Né mesmo? E pelas Coisas da vida Né? Nos distanciamos Mas nós somos Um em Cristo Né? Como diz o corinho Somos um em Cristo Somos um Somos um Um só Um só fé Um só amor Né? Mas assim Ele vai Né? Até lembrei Corinhão De quando eu era criança Né mesmo? Mas o Senhor Jesus Cristo Continua conosco E ele foi ontem Hoje E será eternamente Até a vinda dele Amém Emocionante Emocionante as palavras Convidar o irmão Vilmar Desde que ele aqueça Que ele aqueça o seu coração Aqueça a sua alma Esteja junto De alguém Vamos estar mais perto Aqui Uns dos outros Belém Vamos cantar Deus vivo Belém Deus vivo Oh Deus vivo Em esta hora Sente o seu amor Presente Pois estás aqui Deus vivo Ó Deus vivo Sente o seu amor Sente o seu amor E confia em si Vamos lá Deus vivo Ó Deus vivo Quem exalta o seu amor Pois estás aqui Pois estás aqui Deus vivo Eu vivo Ó Deus vivo Toma tudo de novo E abençoado Eu confia em si Há um mostrado na igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo Há um milagre No meio da comunicação Há um milagre Há um milagre Há um milagre Geografia Há um milagre Há um milagre O coração ね As nossas mães estão em cada mão E Deus me sinta cada um Os nossos olhos descem lá Porque eu sinto em soberano O nosso Deus está a fim Seu santo louvor é Jeová Deus me sinto, ó Deus me sinto Quem resta o seu amor, Deus me sinto Pois está só por mim Deus me sinto, ó Deus me sinto Para tudo, ó Deus me sinto E confia em Ti Aleluia Entendeu? Daqui a pouco a gente canta mais Temos nós algum testemunho aqui? Como está o maraceno do irmão? O maraceno O filho chegou Ali está o Antônio O filho da Cruz Carmo O maraceno da Gemma, né? Não esteve ontem aqui Mas vai estar hoje a tarde, meu filho? Vai estar tarde, meu filho A tarde está aqui A tarde, a noite Maravilha Tem mais alguém que lhe dava a palavra aqui? O maraceno está pedindo o direito de missionário Vamos cantar no encerramento da manhã, certo? O direito de missionário termo da manhã Eleusa Eleusa Eu sou nobre Eu sou nobre 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 Eu sou nobre também Quase segundo o Marcos Eu fiz questão de vir aqui Trazer um abraço da minha irmã Maravi Ela fica o tempo todo mandando mensagem Dizendo da vontade de estar aqui Apesar de estar tão perto Né? Estar em Belém Mas isso quando ela está viajando Ela não pôde estar aqui E ela manda Um forte abraço a todos Eu aprendi com ela Amar com vocês Com ela e com o Bowling E aprendi também naquela época A me dedicar cada vez mais ao trabalho do Senhor Eu confesso a vocês Eu participei de duas uma décadas né? Anos 80 Pequena ainda E anos 90 E... Mas só que essa de vocês Nossa! É inesquecível Eu já participei de muitos movimentos E... Nenhum Foi igual Apesar de ser tão pequena Mas eu sentia a bênção de Deus Quando eu ia para as reuniões Quando eu estava nos eventos Né? Às vezes a Maravilha Ficava com muita raiva Porque a mamãe obrigava Ela me levava Então eu chorava muito Quero ir, quero ir E ela me levava com raiva Porque ela tinha que me levar Senão ela não ia Então... E eu... Eu agradeço muito a Deus Assim pela vida de cada um de vocês Pelo carinho Né? De sempre É... E pela oportunidade de estar aqui Talvez... Amanhã ela esteja aqui à noite Não... Não é nada sério Mas... Eu estou ali para que ela venha Para ela sentir O que eu estou sentindo Eu falei para o Hélio Que eu não ia nem vir aqui falar Que eu sou chorona Para a minha mãe Né? E... Eu ia logo chorar Toda música que canta Eu começo logo a chorar E o Hélio me olha assim De novo! Mas... É... É... Mais uma vez eu quero abraçar vocês Em nome da Maravilha Do Voldem Né? Que está em Brasília Né? E pedir a Deus Que o Senhor continue aqui Nos agradecendo com Seu poder Com o avivamento Que nós Tanto estamos buscando Amém amada? Amém! Um abraço a todos vocês Que maravilha! Vou apresentar a Irmã Zilda Que está ali Acho que o nosso pastor Vilmar É... Bem-vinda Irmã Zilda Eu queria que os... Que nós devemos Dar um abraço Irmã Zilda E também o pastor Vilmar A Nidia A Nidia A Nidia A Nidia está aqui também Né? Cadê a Nidia? Lá está Nidia Lá está a Nidia Lá está tudo Irmã Zilda Minha amiga Zilda Lá de do Eliseu Está aqui Bem-vinda Zilda Naquele tempo Ela já participava conosco Né? Cadê o Jurandir Irmã Zilda? O Jurandir não vem? Vem amanhã o Jurandir Vem amanhã o Jurandir Nós vamos ouvir As duas palavras E... Depois vamos Convidar o pastor Mano Parada Para nos trazer Uma palavra A todos nós Que horas nós temos aqui Já? 11.35 A gente Não passa muito De meio-dia não E o máximo Mas... Margotinho tem aqui Cantemos o Desejo de Missionar Vamos cantar hoje Agora de manhã Tá? No final É... Desculpa se eu não me pronunciei corretamente É hoje até hoje É amanhã É hoje, agora de manhã Janete, você deixou uma palavra aqui para você Senta aí para ouvir Um pouquinho, né? Ela é agitada, Janete Já está sempre Enfogado 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 Parabéns Você deu uma palavra aqui Que me fez chorar, viu? Parabéns Creio que a todos nós aqui E o pessoal que está nos assistindo Tá, estamos assistindo agora Nós devemos estar assistindo aí Sua palavra foi tocante também Acompanhe Acompanhe Cadê tempo? Próximo aqui Para poder Nós estamos ouvindo Nosso pastor Nauro Barata Alguém tem mais pra lá? Se não tiver ninguém Vou... Escalar Enquanto estão se decidindo É... Falaram do nosso tempo Nós dividimos da nossa cidade em Kiklis, né? O pastor Vilmaio Vai estar aqui a tarde, irmão Hoje a tarde Você vai estar aqui hoje a tarde? Não É... Então vem logo aqui Vem logo dar uma palavra logo aqui Você foi nosso líder de jovens Que abençoou muitas vidas Um dos nossos melhores professores, né? Da Bíblia Administrador E é um privilégio ter conosco isso Uma leve ano aí De talento Amados rapazes, Senhor É uma alegria muito grande Estar aqui com vocês Participando deste momento aqui Eu não podia faltar Inclusive eu estava revendo Eu fui o vice-presidente da uma década Quando... Aí no dia era presidente Foi em 86, né? 86 O que marcou naquela época Foi aqueles cem cultos Que nós fizemos no domingo à tarde Em todos os pontos da cidade Inclusive teve uma equipe Não sei se tem alguém dessa equipe aqui Ou vai participar Até os bregas Ali que é aquela rua de baixo ali, ó Ali, ó É o que mais tinha ali, ó Até... Teve... Num dos bregas Que essa equipe chegou E pediu licença A dona Falou pra todo mundo lá E joga a palavra Bem baixo E puteiro É... Calma todo mundo aí Vamos ouvir a palavra de Deus aí E aí... Foi cantado lá Foi pregado E pediram todos Para que fizessem uma oração lá Foi feita uma oração lá E a equipe saiu de lá E eu tenho certeza Que alguma daquelas vidas Que estiveram ali A semente ficou plantada Só a eternidade vai revelar isso E N outras experiências Que a gente teve nesse período Como... Aí um dia também falou A escola dominical Inclusive teve até um fato Um dia as irmãs Fizeram uma baixa assinada Que eu fosse o professor da escola E a mocidade toda Fez a baixa assinada Que eu não saísse Dessa época Aí o pastor Joaquim Eu não ouviu mal O senhor está se mudando de paradigma? Não Por que, pastor? Que eu estou com duas listas De baixa assinada aqui, ó Que o senhor não sai da classe dos jovens Mas tem uma outra classe Que ele quer também Não, pastor É uma disputa interna Que eu seja o professor da escola dominical Então assim O Lianópolis também Assembleia de Deus existe hoje Graças a Deus A minha sogra A minha esposa e eu Começamos um trabalho da Assembleia de Deus ali E hoje tem um grande trabalho ali Aqui Dentro da igreja também Quantas vezes o pastor Joaquim A mocidade queria ir para algum lugar Ele dizia não Aí os jovens vinham comigo Não ouviu mal Só você que dá jeito Aí eu chegava lá Pastor Joaquim Os jovens estão querendo ir Mas eu já disse não Mas e se eu for junto? Se o senhor ir junto Eu libero Aí pronto Já era Era aquele combinado Entre os jovens e eu E eu era a ponte Entre o pastor Joaquim E a uma deve Então graças a Deus São coisas que eu aprendi Na mocidade A mocidade Eu terei que aprender alguma coisa comigo Aprende muitas coisas Então isso marca E só a eternidade vai mostrar O tamanho da recompensa Que a gente vai receber Por cada semente plantada Por cada conselho dado Por água botada no pé de uma planta frágil Ou então fazer sombra Naquela planta Que estava murchando Por causa do sol Das dificuldades E a gente se colocou do lado E fez com que Servisse de sombra Para aquela vida Então eu recebo Muitos Elogios E transfiro para Deus Um exemplo Está aqui o João Augusto Quando se começou a congregação No bairro Uraim Lá que eu cheguei de Vianópolis Pastor Joaquim disse Você vai ser O dirigente Lá do Uraim Mas aonde? Te vira É nas casas Na casa do pai Da mãe Do João Augusto Eu dirigia cultos Daquele Carlinhos Também Eu dirigia cultos Na casa dele Inclusive tem muitos anos Que eu não o vejo Eu não teria prazer Em revê-lo Então Uraim Eu fui o primeiro Entre arco missionário Do Uraim Junto com o João Augusto Ele era menor do que ele é hoje Não cresceu muito Não cresceu muito Então que Deus abençoe Que esse não seja O primeiro encontro Seja Um de muitos Que ainda vão acontecer Eu creio que vocês todos Todos vocês Foram chamados aqui Terão uma palavra E Nós voltando pra casa Depois desse primeiro encontro A gente vai lá no baú E vai encontrar muitas coisas Que assim Rapidamente Não foi encontrado Mas vai ser encontrado E vai ser colocado Como eu vi Aquele mapa Aquele mural ali Isso é muito gratificante Então que Deus abençoe cada um No nome de Jesus Obrigado deputado Amada bonita Deus abençoe Pastor Gilmar Ele falou Nos cultos Relâmpago Que nós fazíamos E falou Antônio Carlos Marinho Se alguém estiver Nos assistindo aí E souber Onde está O nosso amigo Antônio Carlos Marinho Fez história Uma história Bonita Para o Madero Era Muito ativo Despreendido Não tinha dificuldade Para ele E eu quero Só relembrar Viu Janete Você tem uma voz muito aguda Que benção Mas por enquanto Controlei Eu quero só relembrar Janete Que Em 1984 O nosso congresso Tinha como outro tema Alguém se lembra do tema Do congresso de 1984? Quem se lembra? A grande revolução espiritual É Fizemos 100 cultos Naquele congresso A mocidade se preparou Cada equipe Comprou um equipamento De som E a equipe do Parador Antônio Carlos Marinho Queimou o som E eles fizeram 100 som Os 10 cultos Cada equipe fazia 10 cultos Em 2 horas Quantos relembram? E foi a equipe Que mais ganhou alma Naquele congresso Que não tinha som O pessoal estava com som De primeira E todo mundo Conseguiu Conversar Lá do Antônio Carlos Marinho Que mais ganhou E estava sem som Só com violãozinho E sem som E naquele congresso Converteram Seiscentas e trinta e sete pessoas Seiscentas e trinta e sete pessoas Seiscentas e trinta e sete pessoas Daquele congresso E o pastor O pastor Contou um fato Contou um fato aqui Uma das equipes Passou Ali naquela região Que era o Cabaré A região De muitas mortes Pastor Deixa eu te contar Uma coisa aqui No meu primeiro mandato De deputado estadual Um dia Eu estava presidindo A comissão de justiça E tinha um projeto Sobre turismo E chegou lá Uma empresária Ela estava muito bem vestida Para conversar comigo Sobre aquele projeto E no final Ela disse Que aceitou a Jesus Naquele Cabaré Naquele grupo Saiu dali Foi para Castanhal Foi para Belém Casou Estava ali Com uma empresária Vencedora Que levou a sua vida Graças àquele cabaré Que vocês fizeram Que vocês fizeram Você me falou Ela falou agora E eu me recordei Desse fato A mulher encontrou Jesus lá Naquele Cabaré Esteve a cidadania Resgatada Restaurada Acendeu socialmente Isso É o que Nosso Deus faz Desde que ache Instrumento E vocês são Instrumento de Deus Quero apresentar Mas a Lígia vai viajar E ela vai tentar Uma palavra aqui Antes de viajar Vai viajar Não quer falar Lígia Eu quero apresentar aqui O Major Edvaldo Que está Na missão social Está participando conosco também Major Fiquei de pé É Major Mas é pastor também É o pastor E o Sargento Que eu esqueço O nome dele Que estão nos acompanhando Mas não apenas acompanhando Mas estão sentindo também aí A voz de Deus Não é isso? Meu caro pastor Bem-vindo Muito obrigado Então vamos agora Então vamos agora ouvir O pastor Ronaldo Guarada A seguida estaremos Cantando Desejo missionário E passando Para o nosso presidente Devolvendo a oportunidade Concluir esse trabalho Ele vai anunciar Por que que tem a tarde E a tarde tem mais Não perca que a tarde tem mais Pastor Ronaldo Guarada Boa palavra Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Por que Deus Nos concedeu Participar desse evento Queremos parabenizar A todos Que estão liderando Santo Cristiano Pai Matrano Santos João Augusto Toda equipe A gente está A gente está A gente está Sedeando esse evento Parabéns Deus abençoe Queridos irmãos Eu acho Estou me deleitando Nesse Nesse momento Eu A irmã Quando me falou Quase suplicando Eu Eu disse Não garanto nada Vamos ver E Estava programado Para a nossa cidade Lá A segunda Conferência Nacional Da família E Uma Organização Monstruosa Só para vocês terem uma ideia Em torno de 2 mil pessoas Oito mil pessoas Oito mil pessoas Se inscreveram Então Centenário Centro de convenções Se tornou pequeno A inscrição A inscrição 30 reais Cada inscrição Oito mil pessoas Se inscreveram E Encerram ali Muita gente Muita gente Muita gente Muito bem Então Eu Fiquei Então Meditando Eu Fiquei O que ele quer Nos mostrar O que ele quer Nos ensinar E Eu fui nesse Veio De Deus Organizei Todas as minhas Atividades Deleguei muitas Outras E Vemos pra cá Eu Estou gostando Estou gostando Glória a Deus E E Deus sempre Ele 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 dá O mote Ele Sempre dá O sentido Daquilo Que ele No coração dele Foi aprovado Que os irmãos Soberam continuidade Executando aquilo Que Deus quer Nos espaços Mas ele Ele já começou A falar O que é que ele quer Vocês já conseguiram Não sei se vocês já pescaram Mas vocês vão Vão pescar Ou se não pescaram Vão perceber O que é de Deus Ele está falando Para nós E vai falar Como eu estou percebendo Tenho uma ideia Eu vou ler um trecho da Bíblia Para a gente Dar continuidade Amor a palavra de Deus Ozequiel Capítulo 46 47 Diz a palavra de Deus Depois disto O homem O homem me fez voltar A entrada do templo E este saiam Águas De debaixo Do limiar do templo Para o oriente Porque a face Da casa Dava para o oriente E as águas Vinham de debaixo Do lado direito Da casa Do lado sul Do altar Ele me levou Pela porta Do norte E me fez dar Uma volta Por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente E este Corriam as águas Ao lado direito Saiu Aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel De medir Mediu mil cômodos E fez passar pelas águas E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar pelas águas As águas que me davam Pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar pelas águas As águas Que me davam pelos lombos Mediu ainda outros mil E já era Um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas Tinham crescido Águas que Deviam passar a nada Rio Pelo qual Não se podia passar E me diz Viste Isto Filho do homem Então Me levou E me tornou A trazer a margem do rio Tendo eu voltado Este a margem do rio Havia grande abundância de peixes De um lado De outro Então me diz Estas águas Saem Para a região oriental E descem a campina E entram no mar Amor Cujas águas Cujas águas Ficarão saudáveis Toda criatura vivente Que vive em Chame Viverá por onde Quer que passe este rio E haverá Muitíssimo peixe E aonde chegarem estas águas Tornarão saudáveis As aves do mar E tudo viverá E tudo viverá Por onde quer que passe este rio Junto a ele Se acharão pescadores Desde Engedir Até Indra Eglain Haverá lugar Para que se Estenderem redes O seu peixe Segundo as suas espécies Será como O peixe do mar Grande Em multidão excessiva Mas os seus charcos E os seus pântanos Não serão feitos saudáveis Serão deixados para o sal Junto ao rio As financeiras De um E de outro lado Né? Nós o maternianos Os que não são Mas foram também Convidados Pelas redes sociais E agradecer muito a Deus E dizer Pedir para vocês abraçarem Aqueles que Logo mais estarão chegando Nós temos que cumprir Também Nossos compromissos Em Belém E eu gostaria de pedir Para vocês Abraçarem por mim Pelo meu esposo Pastor Ronaldo Barato E abraçar A minha tia Pastora Lídia Ela vai estar também A noite Eu nem falei com ela Ontem foi tudo tão horrível Mas Agradecer infinitamente Ao Senhor Aquele que Não deixou Que nenhum de nós Perecêssemos No meio do caminho Então ao Senhor A honra A glória A nossa gratidão Porque até aqui O Senhor Tem nos ajudado Muito obrigada a todos Recebam sempre o nosso carinho E vamos manter contato Né? Até Jesus voltar Amém Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei Para quem não sabe Talvez alguém que não saiba Que essa canção Que dá título ao meu CD Não desista Essa canção é do nosso querido amigo Irmão Benedito de Jesus Vem 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 Glória a Deus Vem 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 Não, desista se te falta pão e teto Insista no final desse deserto Há por certo as esparades Sim, a cor brilha a alma e agoniza o coração Não mude sem a calma, desista em oração A bênção pode estar a um passo apenas A um passo apenas Nunca deixe de romper e lutar Nunca pare de cantar e sorrir Não desista nunca, nunca Não vai se chorar Nem se ature o Espírito de Deus E te encher de poder e esperança A bênção de Deus Só alcança quem chega Nunca deixe de romper e lutar Nunca pare de cantar e sorrir Não desista nunca, nunca Não vai se chorar Deixe destruir o Espírito de Deus E te encher de poder e esperança A bênção de Deus Só alcança quem chega Não desista se te falta pão e teto Desista no final desse deserto Há por certo um oave para ti E a dor que aflige a alma E agoniza o coração Não, não murmure sem a graça Existe sem oração A bênção pode estar a um passo apenas Ao dar sua pena Não desista nunca, nunca Não vai se chorar Nem se ature o Espírito de Deus E te encher de poder e esperança A bênção de Deus Só alcança quem chega Nunca deixe de romper e lutar Nunca pare de cantar e sorrir Não desista nunca, nunca Não vai se chorar Nem instituir o Espírito de Deus E te encher de poder e esperança A bênção de Deus só alcança Quem chega Quem chega A bênção de Deus só alcança Quem chega A bênção de Deus só alcança E te encher de poder e esperança O amor Mais uma! Mais! Mais! O que mais? O que mais? Que amor tão puro, Dilma! É verdade, gente! O amor tão puro não podia, né? Lembrar aqui da nossa amada e querida irmã Valdeque, né? Glória a Deus! Que amor tão puro eu encontrei! Que amor tão puro eu encontrei! Que amor tão puro eu encontrei! Quando cheguei ao pé da cruz! Amor eu peço, a deixei! Quando encontrei-me com Jesus! Hoje tudo é novo, sim, eu sei! Uma nova vida recebi! O meu passado não importa mais! Sou feliz por Cristo viver! Posso ver o amanhã como tão lindo é Que sou a contemplar pelos olhos da fé! A que não me lembrarei! Quando ao lhe chegar! Pra sempre louvarei! Aquele que quis salvar! Que amor tão puro eu encontrei! Quando cheguei ao pé da cruz! Quando cheguei ao pé da cruz! A dor e o Deus o mar deixei! Quando eu encontrei com Jesus! A dor e o Deus o meu coração! O que como que saiu! Hoje tudo é novo, sim, eu sei! Que amor tão puro eu encontrei! Agora a vida recebi! Meu passado não importa mais Como foi que eu te escolhi Posso ver o amanhã Como tão lindo é Se o sol acontenta E os olhos da fé Daqui não me lembrarei Quando a luz chegará Eu sempre louvarei Aquele que salvai Quero abraçar toda a equipe Toda a turma que se mobilizou E convocar o povo E na pessoa do querido deputado Raimundo Santos Meu tio Raimundo Dinho Eu queria abraçar cada um E dizer que se Jesus não voltar Ano que vem Nós estaremos de novo aqui Amém? Amém Vamos cantar mais alguma coisa Para a gente terminar Cantando Hoje de manhã tivemos aqui uma boa alimentação Chegando mais gente Chegou aí o Rodivão No tempo que ele participava aqui Da humanidade Ele participou da Não foi o movimento lá Não, ele foi a parte de um grupo especial Não era adipo não Adipo E qual o grupo dele? Ele tocou ou não tocou Com a verdade? Não Eu tô aqui no Facebook No Facebook Agora eu quero Ele tocou no saxofone 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 Olha o homem agora Daquele tempo ele era tímido Agora ele pegou no saxofone aqui Agora somos abençoados por Deus Amém Esturou tudo Olha Porque eu vou Deputado aqui O meu pastor Redondo Santos Falou em saxofone E eu acho que alguém pensou Que era até uma montagem Uma brincadeira, né? Mas eu quero aproveitar Aqui para falar para vocês Que me permite A vontade Para falar para vocês Que realmente É Eu toquei saxofone E eu quero aproveitar E contar essa história, né? Eu até Em Belém Ligou aqui para o deputado Eu disse Será que não vai ter um momento Para os umadepianos Contar uma parte da história Da umadep? Porque eu acredito Hoje de manhã foi para eles Foi Então eu perdi Porque eu acredito Que mesmo aquelas pessoas Que ficavam na retaguarda Que eram tímidos Mas se tivesse a oportunidade Falaria alguma coisa Do tempo da umadep Né? E Quem lembra aqui Do pastor Celso Lopes Saudoso Pastor Celso Lopes Então Quando o pastor Celso Lopes Passou por aqui Eu me lembro Que ele disse Que Cada um podia fazer Um pedido Um pedido Colocar no papel Que ele ia orar E se tivesse pé Deus ia abençoar E eu acho que eu nunca Contei isso Para ninguém E o meu pedido Foi que eu queria Tocar um instrumento Eu queria servir a Deus De alguma maneira E Logo após A sua morte Pela Pela tragédia Né? Com pouco tempo Eu comecei a tocar instrumento Não foi por música Foi Chamo de ouvido Não é isso? Para os músicos Que estão aqui Eu nem sei Qual é o mais fácil Se é você tocar Através de ouvido Assim Aquela facilidade Ou com música Eu sei que eu aprendi E realmente Eu toquei saxofrano Na banda de música Aqui da Assembleia de Deus E aquela foto Eu acredito Como comentei no Facebook Que Aquilo se deu Eu não sei Quem se lembra Foi uma participação Da Assembleia de Deus Que revolucionou aquilo Foi uma surpresa Para todo mundo Aqui em Paragominas Eu acho que aquilo Foi no 7 de setembro E realmente Ele estava tocando Um saxofrano Então foi isso Foi a bênção Eu recebi de Deus Desde aquela época E desde aquela época Deus já tinha um projeto Na nossa vida Na nossa vida Eu aproveitei A oportunidade De vir ser comigo Alguém disse Mas será que realmente Aquilo era verdade? Não era o saxofrano O saxofrano a gente lembra Eu me lembro de você Tava tanto corda Não, não Corda não Porque Eu até brincava com Orlando Vocês lembram do Orlando Vimena também Na nossa época Eu digo Orlando Eu tenho uma dificuldade Porque toda vez Que eu vou começar A dar umas notas Parece que alguém Vem no meu ouvido E diz Daí tu não passa Daí tu não passa Mas sabe só Para onde eu toquei Sim Hoje de manhã Nós falamos também Que as pessoas Dá uma deve vencer Vários empresários Eu lembro O Joel Chagas Trabalhou na cobrança No meu escritório Hoje é procurador Dois de justiça lá Mamapá O pessoal do Valdeque Também foram cobradores Viraram todos empresários Todos empresários Começaram vendendo Pensei de bicicleta Depois passaram a vender bicicleta Depois moto Hoje já estão vendendo Até carro E o Marcolino O Marcolino que está aqui Foi também Combrador meu Marcolino empresário Também Está aqui O Rodivão É secretário de Estado Secretário de Estado Eu trabalho com a Helena A Marcelina Morou na minha casa Lá Na casa da mamãe Ajudava na cozinha Ajudava lá nos pratos E hoje E hoje é Pedagoga É Senhora De sala do Banco do Brasil Eu estava dizendo Hoje não sei Para quem Alguém está agora Há pouco Alguém está Me perguntando A senhora Você já leu No Facebook Da Marcelina Os pensamentos Inteligentes Sábios Bem colocados Precisos Da Marcelina Então Os madapianos Cresceram muito Cresceram muito A Helena Pinto Lá Onde eu estava lendo Também Que a Neuzabete Estava meio só Silente De repente Mexer com os brilhos No Madé Ela entrou de lá De forma assim Decidida Determinada Destroçou Impressionante A Neuzabete Porque eles querem Muito bem É uma forma de redes Administração Então Aquele povo Que alguém Dizia para mim É pessoal Sem futuro Viu Sargento Equivaldo Tudo sem futuro Eu tinha Dez carros Naquele tempo Eu era Advogado Deus abençoou muito E quando eu Chegava no sábado Todos os dez carros Eram para a Mundialização Alguns olhavam assim Mas olha É doido Entrega os carros Com pensão Sem futuro Mas olha aí Os sem futuro Todo mundo cresceu Onde cresceu É o João Augusto Até hoje Administrador Grande João Augusto Aí Como dizia Aquele é Cleio É o conselheiro Também Quando A Cleio está Meio Sem saber o que fazer Estressada Ela liga Para o João Augusto Duas palavras Só basta Basta duas palavras Para não ser só uma palavra Que só Cristo Aquele centurião Diz Basta uma palavra tua Aí um pouco mais Abaixo Duas palavras Olha o grande Sessé Está ali Com um sorriso Do tamanho do mundo Antes de a gente cantar Ele vem aqui Mais uma palavra Esse casal maravilhoso Também dá uma débil Na verdade O Sessé Foi minha Ovelha indireta Lá E vai ter tudo ainda Quando Eu fundei ali O conjunto Que eu decostava Era o irmão dele Flávio Que hoje é pastor E o Manuel Guilherme Que também hoje é pastor E o Sessé Naquele tempo Só sujava E depois Participou Dá uma débil Aqui Para não cantar Mais alguma coisa Eu vou ceder uma palavrinha Aqui Daí que o Rádio Puxou de novo os assuntos E amanhã foi só Diz que tem coisa aqui Só emoção Mas amanhã tem mais Tem um culto de seio Amanhã tem mais alguma coisa Vamos cantar o que é isso? Quero que valorize Todos de pé Vai cantar Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para ver Nada de ficar Nada de ficar Só tem No seu Se tem um Com o é De inferior Dizendo a Pesas Que não é Ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se envolve em você Até conseguiu E mesmo que você tem Aí você pode não perceber Que pra Ele é algo importante em você Por isso Eu venho falar Que em grande E até ao meu Senhor Você tem valor O Espírito Santo se envolve em você Você tem valor O Espírito Santo se envolve em você Espero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para ver Nada de ficar Só tem No seu Se tem um Completo Interior Dizendo a Vezes que não é Ninguém Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se envolve em você Até conseguiu E mesmo que eu venho falar E mesmo que eu venho falar E mesmo que eu venho falar Que pra Ele é um ser E pra Ele é algo importante em você Por isso Eu venho falar Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor Espera aí, nós vamos cantar mais um hino que a gente vai cantar hoje à noite Esse aí já fica escalado para cantar também, mas nós queremos hoje Cantar com o pessoal da Alma Débora e fazer o nosso coral, né? Eu queria que alguém, a nossa assessoria aí, anote aí, Priscilão Você tem valor, é um deles E tem um outro que o Gané estava cantando, já da seleção do Porfírio aqui Relíquias, né? Que nós ensaiamos hoje, Gané? Um, dois, três aqui na lista de Relíquias do Porfírio Nós vamos já ensaiar agora, cantar já ensaiando hoje à noite Vamos deixar aí os quatro encatilhados, cinco encatilhados Ó, lindo país, quem conhece? No mundo a gente chora do Cristo Esse aí Vamos deixar aí, né? Depois você dá uma palavra aqui também No mundo a gente chora do Cristo E se senta No mundo a gente ir pra não chorar O mundo não conhece o que é amor O mundo não conhece o que é paz Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerra e nem dor Quando há gente crer no Salvador E recebe em ver a salvação A felicidade vem morar Para sempre em nossos corações Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerra e nem dor Há um lindo país Onde existe amor Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerra e nem dor Onde não há guerra e nem dor Há um mistério que eu incluí nessa lista também O máximo que os cantores cantem depois Como a Neivânia vai estar ausente Eu vou incluir o nosso grupo hoje As cantoras ali, as duas Priscila e mais a Emily Vão estar cantando conosco E a Fábia bate as forças Hoje à noite Vamos cantar Jovem Feliz Jovem Feliz, como é que é? Eu quero falar para você Eu quero falar para você que eu sou Eu quero que vocês anotem a altura Isso nós cantamos agora É Ré Maior Lindo país é Ré Maior Jovem Feliz Deixa um novo vídeo Como é que é? Eu quero falar para você que eu sou Jovem Eu quero falar para você que eu sou Um Jovem muito feliz Porque você agora está a chorar Se Deus o nome deu A teu lado ficar Conte comigo Essa canção E saia por aí E saia por aí Dizendo que Jesus É a canção E saia E saia por aí Dizendo que Jesus É a solução É a solução Não me contentei Porque sou feliz Se fez um risco Só o teu mal falar Cantando a sanção Que Jesus deu pra mim Eu vou na minha amor Pra um lindo país Dizendo que Jesus É a solução E saia por aí Dizendo que Jesus É a solução E saia por aí Dizendo que Jesus É a solução É a solução É a solução Não sou bem feliz Agora sou Porque Jesus Me salvou E pelo mundo E pelo mundo Agora vou E só de Jesus Eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz Para ser feliz Também Nunca será tarde Para ser feliz também Cicatrizes Cicatrizes E mistério da igreja Essas quatro então Então qual é que a gente repete agora? Quanto nós cantamos agora? Só para finalizar o ensaio Você quer a vida de um cenário? Então cinco, pronto O repertório Cicatrizes Desejo missionário Jovem feliz Quero que valorize E lindo o país Vamos cantar só uma dessas Para poder encerrar Depois eu quero só pegar a altura De todas Dá para o César Vai já dar a palavra dele Enquanto estamos em pé cantamos mais uma E a gente senta para o César Dá a palavra e a gente encerra Então João, vamos cantar as situações O João, você já cantou a pedido da rua E não é São Paulo? Jubila que a gente saiu hoje Jubila Mas agora a gente canta o Paulo Fechando ele Fechando o reino Eu posso, rei, Jesus, a luz. Seu santo e vento é de lá, que até é difícil imaginar, que alguém consiga aguentar, só crer assim. Quero minhas mãos, quero os pés, Jesus está sofrendo, e sabe doer, que tudo isso é ruim. Eu não me confarto, eu não penso em seus olhos, na minha história, para a luz. Olho para as suas mãos e reto o mundo. Mão que um dia ele estendeu, pra curar. Mão que um dia ele estendeu, pra salvar. Mão que um dia ele estendeu, pra dar vida ao meu rei. Agora, agora, não vão, deriva, curarás, mapearás, se cabriu, se cabriu, diz, que provo, que ele precisou sofrer, pra que eu pudesse ser, e... alô, 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 do amanhã cedo, só um pouquinho, vamos ouvir o nosso querido Cessé, já já estaremos terminando a reunião da tarde, e eu quero que você vá logo pensando, qual o melhor horário amanhã, pra participar de uma santa ceia, em cima de pianos, se de manhã, se à tarde, à tarde nós temos, que bater a foto oficial, todo mundo de camisa, lá na praça da bíblia, na praça da bíblia, na praça da bíblia, vai escrever essa foto, na praça da bíblia, eu prefiro orar a tarde, tem que fazer uma tarde, tem que fazer uma tarde, que horas, mulheres, vamos colocar as mulheres, pra decidir, qual melhor a decisão da tarde, pra bater a foto, tem que olhar o sol também, né? Cinco horas. Cadê? Flávia, que horas é a vontade? Isso aqui é? Isso é a lista de fotografia? Eu acho que não pode ser depois das quatro, porque depois todos eles correram pra se arrumar, né? A hora é de cinco, seis anos. Mas já está em cima do horário do culto, né? Não, a hora... A menos que a gente marcasse, já o horário pra ir lá no culto, não sei se tem melhor a dar foto, não. Peraí, deixa eu falar... Eu não quero... Preciso dar aquele retorno e tal, né? Mas nós não podemos deixar de bater a foto, deixa de trocar a foto. E tem que ser a mulher. Cinco horas, então? Acho que dá cinco horas... É cinco horas. É cinco horas. Então... Se tiver algo que for, a gente espera lá uma meia hora. Aí dá tempo de casa. E a nossa... Santa Ceia fica, então... Tem escola unical aqui, né? Eu poderia fazer a Santa Ceia de Monjoras. Que termina aqui, me parece, com dez e meia. É... A gente marca pra dez e meia essa Santa Ceia. A gente terminou essa Santa Ceia de almoço. Ok? Mas a foto é todo mundo de camisa amanhã. Eu já venho com a minha camisa a partir de hoje, né? E eu trago essa sua família. Grande Sessé. Que é a sua palavra, meu querido? Deus em nome do Pai do Senhor. Estou feliz de estar aqui. Quando a deputada falava... O trabalho realizado aqui... Eu lembrava... O saudoso pastor Jardim... E muitas vezes viajando em barcos tão pequenos... Ele me dizia... Quando você for casar... Olhe bem a moça da igreja. E eu guardei isso comigo, meu querido. E Deus me deu o privilégio... De... 14 anos da minha vida ser pastoreada por ele. E... Hoje eu estou aqui pra Deus dizer que Deus... Tem me abençoado maravilhosamente. Casei com a Isabel... Observando esses conselhos. Criei nos filhos. Todos estão casados. E nós estamos aí cantando pra Jesus. Amém. Amém. Eu queria oferecer... Com a Isabel... Para vocês... Não é um desejo missionário... Mas é... Aqui na Terra Nova Missionária. Porque vocês continuam trabalhando pra Jesus. Tanto ele tá... Como Rodivão... Corfiro... Belém... Todos continuam trabalhando. E essa raiz... Que nós temos... Nosso coração guardado... Vai levar Pedro... Em Marcos capítulo... 9 versículo... 5 a parte A... Pedro disse assim pra Jesus... Jesus... Bom seria... Fazermos... Três cabronas... Né... Bom seria... Que nós pudéssemos ficarmos... Aqui... Isto... Pedro disse pra Jesus... E eu quero oferecer pra esta... Pra esta... Este grupo que já trabalhou... E continua trabalhando... Aqui na Terra Nova Missionária... Me permitam... Oferecer pra vocês... Meditem nesta linda... Porque... Muita gente... Vocês ainda vão rebanhar... Para Jesus... Aonde vocês estão... Vamos cantar... Para oferecer... Para o nosso deputado... Para o filho... Para esse grupo bom... Que está aqui... Amém... Tem cuidado de meu nome... Glória a Deus... Ainda bem... Estou muito feliz... Estar aqui... Revendo... Muita gente... Que... Está no nosso coração... E... Aqueles que nós... Não pudemos rever... Mas... Vamos rever-los um dia... Na glória... Porque não estão aqui... Mas todos... Que estão aqui... Nós agradecemos... Muito a Deus... Se nós formos... Nominar... Vai ser tarde... Vai ficar... Longo... Para nós fazermos... Isso mais... Eu agradeço a Deus... Por estar... Sinceramente... É... 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 Deus... Vem... Te... Vem... Mesmo... Vem... De a pósme... E... Peçadores... Me... Me... Venha... Felícia... Preciso de outros corajosos para lutar Não te detenho a ser de pé Sem teu memórias Foi o meu querido pai Que luta em nós Aleluia E é tão bom em nós obedecermos O destino de Jesus Nós temos ido Temos caminhado E temos chegado até aqui novamente Continuando Levanta a palavra de Deus E os milagres ele aqui Realeçou Subiu ao pai E a nós todos Ele ordenou Entre mim Para as sombras que eu faço Para os maiores Sim, bem maior Vindo que estás Ele aborriu Propagando Nesta missão Preciso de outros corajosos Para lutar Não te detenho a ser de pé Quem deseja Que deseja Então, para o missionário Eu disse a eu Jesus Aqui está Aqui está Em nosso meio Ele espera Pela pela tua decisão Se hoje ouvir E se entender Isso chamado Terás no céu Terás no céu Em recompensa Um calardão Faça no céu Faça no céu Faça no céu Hoje sim Hoje sim Verás se podes Estar tranquilo Com o Senhor Se não fizeste Tudo o que Ele ordenou Ainda é bem O uso que Cristo falou Venha comigo Trabalhar Nesta missão Preciso de outros corajosos Para lutar Não te detenho a ser de pé Santo André Morris Foi o meu Querido Pai Quem ordenou Foi o meu Querido Pai Quem ordenou Aleluia Aleluia Não tem É sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Quem sabe Pois um Somente um Seria muito Para ti É meu Somente meu Todo trabalho O teu trabalho É descansar em mim É meu Somente meu Todo trabalho E teu trabalho E teu trabalho É descansar em mim Seguem de pé Não tem mais quanto enfim Tiveis que tomar a decisão Entrega tudo a mim De todo coração De todo coração Todo trabalho Todo trabalho É água É água É água Água que desidrata Que fortalece Que ajuda a defesa Do organismo Água que faz Porque nós Porque nós tenhamos Forço para caminhar Para levar a tua mensagem Pai Pai muito obrigado Porque temos recebido Jesus que vieram Tão longe Porque tem amor Muito amor Por esse trabalho E descansar em ti Pai Porque tu és grande Poderoso e santo Deus muito obrigado Por tudo que tu recebemos Por essa grande alegria Essa imensa alegria Essa alegria De amor Ágape Que está na nossa vida Ah Senhor É Tu sabes É incontável Senhor É poderoso É só o Senhor Que compreende E nós passamos Para as pessoas Nesse grande amor Com o Senhor A noite voltaremos aqui Queremos estar Com essa mesma alegria Com essa potência Do céu Para poder falar Com o Senhor E entregar ao Senhor Uma canção Entregar ao Senhor A nossa adoração Com o nosso serviço Com o nosso culto Que o Senhor receba A Deus Eu sei Que Futuramente Muitas coisas Irão acontecer Poderosamente Na vida E cada um Que está aqui E Deus A sua família Dos seus amigos Das suas empresas E tudo aquilo Que o Senhor tem preparado Em nome de Jesus Recebe A nossa adoração De louvor Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Na noite Voltemos às sete horas Glória a Deus Eu tenho